E aí 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 Nós já tá andando não pode dar uma rota longe Mas já tá andando Agora sair lá pra estrada Crocheta é todo mundo que abre não, meu irmão É, não Cada crocheta quer ir Aqui, vaqueirão, aqui era caminho de roça meu aqui, ó Aqui era caminho de roça Aqui, eu fui criado nessa região Aqui, molequinho pequeno Da idade de Robinho, ó Nós morava ali na frente ali Eu vou mostrar a vocês onde que eu morava Onde que eu criei, né Onde que eu criei Que eu vim pra cá pequeno, né E quando eu saí daqui eu tinha mais ou menos Da idade de Robinho Eu tinha uns 12 anos 12, 13 anos Aí, essa estrada aqui era caminho de roça Aqui também, ó Todo dia a gente passava aqui montada Pra ir pra escola montada Longe daqui, ó É longe Pegava esse estradão aqui, ó E pegava descendo aí E aqui era caminho de roça nossa Nós passava aqui direto montada aqui, ó Era só pegando pareia nessas estradas aqui Nós gostava de pegar pareia aqui, ó Pra ver qual cavalo corria mais Cantinha na escola era isso Aí ia botar cavalo pra empinar E botar cavalo pra Escaxar cavalo Pra correr Pra ver qual que corria mais Hoje tá tudo diferente, né Minha chavala Fala Ache Minha chavala what you're doing Minha chavala I amm Aqui sim, com a renda bonita É quem aqui mora Fazendo a curva da linha mesmo Depois de mais de 20 anos voltando na curva da linha Um carro ali em castanho bonito lá Bem feitinho Bem feitinho tudo Nossa, eu falei que eu não tinha visto Aqui era um coxetão Olha a sede ali Eu vinha trazer o leite aí todo dia Pegar uma estradinha Tchau 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 Tchau, tchau. O chapéu caiu, aquele caiu, sei lá o que eu pergunto. O chapéu caiu, aquele caiu. O chapéu caiu, aquele caiu. O chapéu caiu, aquele caiu. É, Marcelo. Tá tudo diferente, cara. Ah, tem coisa que você volta aqui, tu foi mais pra vinte anos, que gente. Então, nós estamos aqui noventa e sete ou não vinte mais não. Nunca mais passei aqui. Noventa e sete. Pra 2003, pra 2010, 2013, pra 2020, 23, 24 anos. Diferença mesmo, né? Só pode estar diferente, né? Olha ela, a casona, a casinha. Mas você tem alguma lembrança daqui, Mata? Não. Você já conheceu aqui desse jeito, né? Você já conheceu aqui, Mata? Mata. 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 E esse chapéu não fica na cabeça, não, pô? Agora não pega, não. O bicho agora tá baixo. Agora tá bom agora eu pegar aí. Não segue terra ainda. Carralão preto, carralão da confiança aqui, olha lá. Tropa suor, vai, Carralão, tropa suor, viu? Parece uma caminhadinha boa, uma caminhadinha diferente aí com a tropa diferente. Cê tá doido, bom demais. O Marcelão tá ali, ó, o pinhão quarta-feira. O pinhão abeia. O pinhão abeia. Tchau, obrigado. O pinhão abeia. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. O cara num lugar desse aqui, ele nem dá vontade de ir embora. O cara num lugar desse aqui, ele nem dá vontade de ir embora. Quando lembra que de tarde já tem que pegar descendo, hein? O cara num lugar desse aqui, ele nem dá vontade de ir embora. É, Carralão, a caminhada foi boa, viu? Tá a tropa aí, ó, nós chegamos em casa. A tropa suor. Agora deixa a Robinho montar um pouquinho, hein? Robinho tá doido pra montar aí. Deixa ele dar uma volta mais na mãe dele aí. Vai lá, pra depois nós dar um banho na tropa. Vai lá, para depois nós dar um banho na tropa. A CIDADE NO BRASIL 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 O PORTINAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai lá, fica um lasão mais escuro. Agora você leva o aparecido e bota no mangueiro.